Boa noite. Em meio ao esforço para conseguir mais doses e também uma variedade maior de vacinas para o Brasil, surgiu um nó. A Anvisa, responsável por avaliar os imunizantes, está se queixando de interferência política em seu trabalho. Um dos motivos é uma medida provisória, cuja aprovação pelo Senado nós registramos aqui ontem, que obriga a agência a deliberarem no máximo cinco dias sobre imunizantes já autorizados por alguns outros países. O prazo atual é de 30 dias. Chega neste sábado o primeiro lote de insumos chineses para a produção da vacina de Oxford pela Fiocru. Também amanhã, a Grande São Paulo passa a ter menos restrições na quarentena. A população indígena diz que o mais difícil nesse momento é combater as fake news e mostrar de uma forma clara como é importante tomar vacina. Aceno aos caminhoneiros, Jair Bolsonaro fala em mexer no ICMS, imposto estadual, para conter o preço dos combustíveis. Mundial de clubes no Catar. O estádio em que o Palmeiras vai jogar foi erguido para a Copa de 2022 e está prontinho. O palmeirense vai se sentir em casa, porque ele é todo verde e branco. E o campeonato brasileiro, o Botafogo perde em casa e é rebaixado para a Série B. Nós abrimos esta edição falando de vacina, que é do que a gente mais precisa, vacina sim. Atualizando os números, nesta sexta-feira mais de 321 mil pessoas foram vacinadas. Com isso, o nosso total está em 3.364.744 pessoas que já receberam a primeira dose no Brasil. Mas somos um país grande e então isso representa 1,59% do conjunto da população. E no gráfico que o seguinte que nós preparamos, vamos ver a evolução.